Existe também a importância de se praticar radiestesia. Você precisa, principalmente no começo, reservar um determinado período de tempo. Idealmente, esse tempo deveria ser diário. Para a prática de radiestesia, nem que seja 10, 15 minutos de prática com instrumento. Independente de tempo que você pode utilizar para o estudo, independente do tempo que você vai utilizar para o preparo dessa prática. Mas é importante que você tenha essa prática no início diária. Ah, Sérgio, cara, eu não consigo praticar todo dia. Se você conseguir praticar a cada dois dias, pratique a cada dois dias. Se é impossível, se você só consegue praticar uma vez por semana, você vai ter que pegar essa uma vez por semana e praticar um pouco mais. Isso é bem importante. Radiestesia é um delicado equilíbrio entre a parte teórica e prática. Você não aprende radiestesia nem só lendo o livro e nem só com o pêndulo na mão. Então, é importante que se tenha esse equilíbrio, essa coisa muito delicada. E aí E aí